Meu nome é André Santanque e este vídeo faz parte de uma disciplina chamada Componentização e Reuso de Software que eu estou dando no curso de Engenharia de Software da Unicamp. E se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo, porque eu estou fazendo uma sequência e um dando continuidade ao outro. Nesse vídeo especificamente, eu vou falar para vocês sobre... Eu vou dar continuidade à ideia de usar o Orange como Workflow para fazer análise de dados. Eu vou continuar usando ainda informalmente a noção de componentes, mas eu vou falar de uma característica interessante aqui quando a gente usa esse estilo arquitetural chamado DataFlow, que é a simetria. Então, na verdade, a gente vai continuar com o problema que a gente já tinha começado no vídeo anterior, que eu recomendo que você assista, que é a gente está analisando correlações entre consumo de produtos e perfil demográfico. E a gente está fazendo isso por causa do nosso caso, que é o caso sobre recomendação. E colocando isso dentro da nossa arquitetura maior, a gente está trabalhando do lado do servidor, a gente faz análise e recomendação de dados. E os dados estão vindo do Food Commodity Intake Database, que eu já fiz uma apresentação bastante detalhada num vídeo anterior. Os dados estão nesses diretórios que você vai encontrar no GitHub. E a gente está trabalhando nesse problema de ingestão de produtos com dados demográficos, certo? Está aqui embaixo representado. A nossa pesquisa agora, ela vai dar um passo mais para frente. Na pesquisa anterior, eu já tinha um arquivo meio preparado, recortando somente o consumo de batata frita. Montei isso previamente para ficar certinho, encaixar bonitinho lá no workflow. Mas, em geral, os dados não vão estar bonitinhos assim. E eu quero que vocês imaginem comigo que eu tenho o arquivo com todos os consumos de todos os produtos e eu quero que no meu workflow ir fazer na seleção. Isso tem duas razões. Uma delas é que, como eu falei, os dados, usualmente, não estão lá bonitinhos do jeito que a gente quer. A gente gostaria de, no nosso workflow, ir preparando esses dados. E a outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que, fazendo isso dentro do workflow, a gente pode ir interativamente testando as coisas, está certo? Então, deixa eu mostrar o que eu estou falando aqui. Eu quero voltar para aquele nosso site do Food Intake. E aqui no Food Commodity Intake, ele tem um segundo cara, que é a calculadora de consumo, certo? E nessa calculadora de consumo, você pode colocar o nome de um produto. Por exemplo, a gente pode usar o próprio Potato Chips. Então, Potato, você vê que ele vai sugerindo, você bota Chips. Está vendo? Aí, ele seleciona aqui, você coloca Add Selected, ele vai botar aqui na coluna dos selecionados. E aí, você vai para o próximo passo. Aí, ele tem até um filtro por idade, se a gente quiser. E, na verdade, a gente não vai fazer filtro no nosso, mas vai trabalhar com a idade. Aí, depois, tem detalhes do que você quer, como você quer. E ele monta para você um resultado, um resultado, certo? Então, essa possibilidade de... Olha lá, ele vai mostrar para você a distribuição dentro de uma curva de uma gaussiana. A possibilidade de fazer isso interativamente, de escolher interativamente o que você quer, é o que a gente quer trazer agora nesse novo problema. Então, eu vou começar novamente, eu vou abrir aqui o meu Orange. e eu vou começar um Workflow, só que dessa vez, né? Então, eu vou dar um New aqui. Só que dessa vez... Bom, deixa eu salvar ele lá naquela pastinha lá, que vocês já sabem, né? Essa pastinha aqui. Eu vou botar aqui... É... Consumo... Vários... Produtos... Coloca no... Né? E... Pra poder fazer aquela história do link relativo. Aí, eu vou trazer um CSV. Só que agora o arquivo CSV que eu vou trazer, ele é mais amplo. Ele não filtra mais a batata frita só. Então, eu vou dar aqui o Import. Eu vou aqui em Grouped. E aí, tem esse Intake Person Demo. Ele não é mais recortando alguma coisa, ele é tudo, certo? Lembrando que quando você baixar do... O Git, ele vem como Zip, você tem que desipar pra poder usar. Tá? O CSV aqui. Então, ele pegou, novamente, as colunas. É aquela mesma coisa que eu já falei pra vocês. Ele não vem com essas letrinhas. Você vai ter que colocar C, N. São as mesmas caracterizações que a gente fez no exemplo anterior, né? O código é categórico. Isso aqui é numérico. Esses dois são categóricos. O resto é numérico. Você dá ok. O que ele fez? Ele dá até essa bolinha assim. É bonitinho, olha. Ele carrega a tabela toda agora. Não tem o só batata. Eu tenho todos os produtos. O consumo de todos os produtos. Então, agora, eu tenho um problema um pouco mais complicado. Por quê? Porque... Deixa eu explicar. Por que o problema tá complicado agora? Primeiro, agora, eu não posso já plotar direto a linha coluna. Porque antes eu tenho que selecionar o produto que eu quero. E, novamente, eu vou fazer uso da arquitetura do Taflow. E como é que eu vou fazer uso? Bom, no vídeo anterior, a gente ligou o CSV na tabela. Ligou no Scatterplot, né? Só que agora, eu vou usar um outro recurso chamado Select Roles. Aqui já tá na parte de transformação. Eu vou conseguir transformar os dados antes de plotar eles. E eu consigo fazer isso graças a uma característica que a gente chama da simetria. Que característica é essa? Bom, antes eu tinha a tabela ligada direto no Scatterplot. Quando eu uso um Select Product, que nem esse, o que eu vou fazer? Eu vou ter o seguinte, olha só. Então, de um lado, eu tenho a minha tabela. Do outro lado, eu tenho o meu gráfico de distribuição Scatterplot, certo? Aqui no meio, eu posso colocar um cara chamado Select Roles. Quem é o Select Roles? É um cara que permite que eu selecione certas linhas da minha tabela. E o bacana, que a gente chama de simetria, e eu vou falar sobre isso mais pra frente, é que esse componente, ele recebe uma tabela de entrada e gera uma tabela de saída. Então, é tabela, tabela. Ele é simétrico, como a gente chama. Essa simetria de que eu sempre recebo uma tabela, produzo uma tabela, essa simetria, ela permite que eu vá fazendo esse pipe, né? Combinando vários fluxos. Então, por exemplo, aqui eu jogo pra cá, isso é uma tabela, entra uma tabela aqui. Aqui, ele me mostra, por exemplo, ele me mostra essa janelinha, aonde eu posso fazer, na verdade aqui eu já tenho um negócio, mas, na prática, ele me mostra uma janelinha onde eu tenho os campos, aqui, né? Da tabela. Aí eu posso escolher o campo que eu vou querer fazer, por exemplo, a filtragem. Então, eu quero filtrar pelo código. Legal. Aí eu posso testar se é, se não é, né? Se o campo for numérico, eu posso testar maior, menor. E aqui eu vou colocar um dos códigos que existem, tá certo? Então, eu poderia, se eu quisesse, até me inspirar no código a partir daqui, certo? Por exemplo, potato chips, 10329600, certo? Pois a gente vai melhorar isso. Então, 10329700. É o potato chips. Então, ele vai filtrar. O que significa isso? Isso significa, voltando para o meu workflow, que daqui entram todos os produtos, ele vai filtrar somente aqueles que têm o código de batata frita, então só sai batata frita. Então, aqui só vem os dados de batata frita, certo? Então, o resultado, ele vai ser o mesmo que a gente já viu, né? Só que agora eu tive que filtrar. Então, por que não usei a outra? É porque, note, batata frita, ela... Ah, eu achei que ia diminuir ao longo do tempo, mas não diminuiu como eu esperava, né? Será que eu posso fazer uns ensaios, testar umas coisas diferentes? Pode. E eu vou te ensinar um truque aqui. Aqui, se você quiser, eu vou abrir as duas janelas. Essa é a janela de seleção. Eu vou minimizar a janela do workflow. E eu vou deixar as duas janelas aqui, tá vendo? Então, eu deixo a janela do gráfico e a janela de seleção aqui, as duas. Na hora que eu mexer na seleção, ela automaticamente se atualiza o gráfico, tá certo? Então, por exemplo, a gente já testou batata frita, que é esse código aqui, certo? Vamos testar agora leite de soja. Então, peraí, deixa eu copiar aqui o código de leite de soja. Vou colar aqui. E você vai ver logo que eu aceitar leite de soja. Você viu que o gráfico mudou aí do lado? Você reparou? Então, leite de soja, ele já é engraçado. Porque eu achei que o leite de soja, ele ia aumentar ao longo do tempo. Eu achei que crianças tinham mais tendência a tomar leite de vaca. E depois eles iam ficar adultos que nem eu. Ia querer tomar leite de soja. Mas, na verdade, tem muita criança que toma leite de soja. N razões, talvez até intolerância, alguma coisa assim. E vai diminuindo ao longo do tempo. Isso é interessante, está vendo? Então, aqui eu estou fazendo uma análise exploratória. E essa é uma característica interessante dos componentes. Eu tenho esse ambiente visual e exploratoriamente eu combinei o que eu quero e vou testando as variações. Se eu trocar por esse, se eu trocar por aquele, como é que fica? E aí, muitas vezes eu tenho uma hipótese. Por exemplo, será espinafre. Então, o código de espinafre aqui, está aqui o código. O que acontece com o espinafre? Vamos ver o que acontece com o espinafre. Então, eu vou trocar aqui o código para espinafre. Aí vocês veem que eu achei que, novamente, eu achei que espinafre era um negócio que as crianças não iam gostar de comer muito e ia crescer ao longo do tempo. Mas não, parece que a distribuição está mais ou menos, é muito regular a distribuição de espinafre. Sinal que não varia. Então, isso é interessante, porque eu tenho aqui um ambiente que eu posso pensar em hipóteses e posso ir testando ao longo do tempo. E uma das coisas que eu quis mostrar para vocês é que, com a simetria, eu consegui, em vez de fazer a conexão direta da fonte para o scatterplot, eu pude colocar um cara no meio. Isso por causa da simetria. Mas eu quero expandir mais ainda a ideia da simetria. Eu agora quero combinar dados de diferentes tabelas. E, para explicar isso para vocês, agora eu vou usar um outro recurso chamado merge. Mas, antes de chegar nele, vamos trabalhar aqui com um outro gráfico. Certo? Bom, então eu vou tirar esse scatterplot daqui e vou colocar aqui um gráfico de boxplot. Boxplot é um outro tipo de gráfico. Que ele vai mostrando médias. Já vou explicar isso para vocês. Mas, para fazer o boxplot, boxplot é mais apropriado para você fazer análise de dados que você pode categorizar. Certo? Então, aqui ainda está o espinafre. Boxplot funciona assim. Ele tem essa área do gráfico aqui. E, aqui, você vai escolher, primeiro, qual é o campo que você vai fazer, que tem o valor numérico que você quer calcular. Certo? E, aqui embaixo, você vai escolher qual é o campo que tem que ser categórico, que ele vai montar essas categorias aqui. Está vendo? Então, por exemplo, aqui eu escolhi etnia. E, aqui, eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho lá os dados da etnia. Se a gente voltar lá para o Lab to Learn, vocês podem ir lá em Data e vão lá na documentação do Food Intake. E, aqui, vocês vão ver lá embaixo o que é etnia. É um código que vai de 1 a 5, tá? E, aqui, então, 1, Mexican-American, 2, Other Hispanic, tá? Então, aqui tem o consumo, né? O que esse boxplot, ele quer dizer? Depois você pode assistir um vídeo sobre boxplot para aprender. Isso aqui é estatística. Mas, a ideia básica é o seguinte. Imagine que eu tenha uma distribuição de valores. É uma curva que a gente chama de curva gaussiana, né? A gente tem uma distribuição de valores. Uma distribuição de valores de... No caso, de consumo de alimentos, né? Então, eles estão distribuídos ao longo do eixo, tá certo? E aí, tem o que a gente chama de mediana, né? A mediana é esse traço amarelo. A mediana dos valores que são apresentados. E aí, depois, se você imaginar que a distribuição de valores é uma curva gaussiana, ele tem o que ele chama de 4x, que são dois pedaços da curva gaussiana, é como se fossem duas partes significativas da minha distribuição que formam essa caixinha. Então, de uma interpretação informal. É como se no meio eu tivesse esse valor aqui e eles estivessem, em geral, concentrados entre esses valores. Então, o que dá para ver aqui, se eu imaginar as etnias, é que não há muita mudança do consumo de espinafre entre as etnias. Mas, eu posso usar uma coisa um pouco mais interessante aí, tá certo? Que é feijão preto. Porque eu sei que feijão preto, ele se distribui de uma forma mais diferenciada nas etnias. Então, eu vou voltar de novo para aquela ideia de que eu posso abrir os dois campos aqui, o select roles e o outro, né? E aqui eu vou colocar o código do feijão preto, certo? Então, agora você vai perceber no seu boxplot, e se você tentar novamente interpretar intuitivamente, você está vendo que tem etnias que têm maior consumo, tem caixinhas mais bem definidas na distribuição da maioria das pessoas que consomem bastante feijão preto. E tem algumas que não, né? Que não, mas que é menos, é bem menos o consumo. Então, esse boxplot, ele permite a gente fazer essas comparações, está vendo? O 3, o 4, o 5. Então, a maioria das pessoas que ficam nessa caixinha azul, elas consomem menos feijão preto e o 1 e o 2 mais. Só que aí eu quero trazer a questão, quem são esses números? Eu queria associar os números às descrições, certo? Então, para fazer isso, eu vou trazer para cá uma tabela que eu tinha mostrado para vocês, que é uma tabela de etnias. Eu vou combinar esses dados com os dados de uma tabela de etnias. E aí, eu quero mostrar quem são as etnias ao invés de números, e aí eu vejo os consumos. Então, eu quero combinar esses dados com os dados das etnias para mostrar isso para vocês, está certo? Bom, então, para fazer isso, eu quero que vocês lembrem aqui, eu tinha uma tabela, que era essa tabela aqui, que fica dentro de PeopleEthnicity, que tem as etnias aqui, né? Então, eu vou colocar esses dados, vou combinar esses dados com o resto dos dados, usando um recurso, que é esse recurso de merge, que a gente chama. O que é o merge? O merge é um recurso que é usado para combinar dados de duas tabelas. Em banco de dados, a gente chama isso de join. Depois, eu tenho um vídeo, eu vou apontar aí nos comentários, mas eu tenho um vídeo que eu mostro em detalhes a comparação entre isso e operações em banco de dados. Então, a gente já tinha trabalhado com um recurso que a gente chama de um para um, que é esse de selecionar um produto, porque ele entra uma coisa, entra uma tabela e sai uma tabela. O merge, que é esse que a gente vai usar agora, ele é dois para um, ele vai entrar duas tabelas, vai combinar essas duas tabelas e sai uma tabela, está certo? Mas, continua sendo simétrico, como eu chamaria, porque a gente está sempre falando na entrada e na saída de tabelas. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Eu quero... Então, eu vou apagar essa conexão aqui, que eu vou substituir por outra. Então, eu vou trazer uma nova tabela aqui, um novo arquivo CSV, tá? E esse novo arquivo CSV que eu vou trazer é ligado àquele workflow. Então, está aqui em People, e aí tem Ethnicity, está vendo? Então, essa é uma tabela que tem o código da etnia, que eu posso dizer que é um categórico, se eu quiser, e a etnia Description Key. Eu vou aqui colocar convenientemente como categórico, apesar de ser uma string, né? Mas, eu vou mostrar para você por quê, porque isso aí vai me dar uma facilidade na hora de fazer o Box Plot, porque se não for como categórico, ele não vai deixar colocar lá na descrição das barras. Bom, agora, o que eu quero fazer é, eu quero combinar os dados. Então, esses dados aqui são os dados de intake, né? De consumo. E esses dados aqui são os dados de etnia. Deixa eu botar em português mesmo. Em inglês é difícil. Então, agora eu vou pegar esse recurso aqui, transforme o chamado MED, está vendo? E nesse concurso, nesses aqui, eu vou conectar esses dois caras. Primeiro de cima, a ordem é importante, tá? Porque, na verdade, ele vai, desse aqui, ele vai buscar os dados desse outro aqui. O de cima, ele vai aparecer assim como data, está vendo? E esse aqui como extra data. Por quê? Porque ele vai pegar o campo de cima e vai procurar no de baixo. Mas que campo que ele vai usar para combinar? Bom, então, a tabela a tabela de dados demográficos e consumo, eu apresentei para vocês, eles têm uma coluna chamada ethnicity, que é a etnia. Só que essa coluna tem código, né? E a gente vai ligar com a ethnicity code dessa outra tabela. Então, os dois, né? Eu vou pegar o código de uma e vou procurar na outra, fazer a junção. Aí, o resultado disso, eu vou jogar no meu boxplot. Isso vai me permitir agora. O que vocês estão vendo aqui, no meu já está configurado, mas assim, no valor, eu continuo com intake. Só que agora, nos subgrupos, ao invés de usar etnia, eu vou usar ethnicity description, porque aí vai aparecer aqui a descrição, tá vendo? Se você deixar o annotate, ele vai mostrar os valores de mediana, média e mínima e máxima, as pórgulas da caixinha. Mas sem annotate, ele fica mais lindo. Então, com isso, eu consegui fazer, usar esse join, não é? Para juntar dados de uma outra tabela nessa aqui. E por que eu consegui fazer isso? Note, o boxplot, isso é lindo nesse padrão da taflora. Cada um só conhece o seu vizinho. Não sabe o que está acontecendo no todo. E isso torna os componentes muito genéricos. Porque, por exemplo, o boxplot, para ele não interessa se o dados veio de um match ou ele veio contando que entreguem para ele uma tabela. Que é isso que está acontecendo aqui. Por quê? Por causa da simetria. Todo componente que vai nesse dataflow, ele recebe. Tem um conjunto que opera com tabelas. Então, ele recebe a tabela de um lado, gera a tabela de outro. Então, essa simetria permite que eu faça essas combinações, faça uma nova combinação e conecte como se fosse uma tabela e assim por diante. Está certo? A gente vai depois explorar melhor essas características que eu estou mencionando aqui. Bom, aí, sabendo disso, então, esse aqui, ele faz o merge, né? Ele combina duas tabelas em uma tabela e aqui eu seleciono um produto. Está certo? e aí eu cheguei nesse resultado. Aqui eu já deixei ele mais documentadinho, bonitinho, da forma que você deveria fazer. Isso está lá nesse arquivo, né? Então, eu li o arquivo, filtrei o produto que eu quero, combinei as duas tabelas e fiz o boxplot. Está certo? E o boxplot, ele mostra para a gente que realmente os americanos, os mexicanos, né? Eles são grandes consumidores feijão preto, né? Uma grande maioria aqui nessa faixa. Outros hispânicos também. Aí você vai vendo que tem outros grupos que são mais baixos. Então, isso permite fazer essa comparação analítica. Tem um vídeo para quem quiser, opcional, que é esse outro, o de álgebra, que eu vou mostrar mais como é que faz essas combinações de join, de merge, né? Como é que faz seleção, como é que seleciona a coluna e eu faço um paralelo com a ideia de álgebra relacional de box de dados. Então, um vídeo que vale a pena, para quem está fazendo o curso, ele é opcional, mas vale a pena assistir. Outra coisa que eu quero chamar atenção é que nesse exercício que a gente fez agora, a gente usou coisas do model, coisas do controller e coisas do view, né? Então, por exemplo, é... Bom, eu estou com uma figura antiga aqui, né? Mas se eu estivesse usando essa figura aqui, tá certo? Deixa eu atualizar a figura, deixa eu pegar o que eu tenho, a versão que eu tenho aqui, vocês também vão ter acesso aí, né? Que está documentadinho aqui, bonitinho, tá vendo? Que é aquele que está lá, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar lá atrás do filtrão lá, né? capturar essa tela aqui e vou colocar lá no slide para a gente refletir quem é quem aqui, certo? Então, aqui, se eu pegar esse esse workflow aqui e jogar o novo, né? Por trás aqui, vai caber certinho, será? Então, vocês vão perceber o seguinte, é, quase setinho, o boxplot está aqui, tá? Agora ficou legal. Então, aí, o que vocês vão perceber aqui, né? Nessa construção que eu fiz aqui, que eu tenho os componentes onde eu carrego os dados, tanto os dados de consumo quanto os dados de etnia, eles são o que a gente chama de model, né? eles têm o modelo, né? São os dados que eu carrego. Esses caras que fazem seleção, combinação, é o que a gente chama de controle, vai transformar os dados e tal. E isso vai resultar no final, no view, que é a apresentação desses dados. Nesse caso, para uma pessoa, mas o view pode ser mais amplo, como eu falei, a gente vai ter uma aula a mais detalhada sobre isso. A gente percebeu que a gente conseguiu usar uma característica do que eu estou informalmente, ainda informalmente, chamando de componentes, que eles são intercambiáveis, o que quer dizer isso? Eles têm uma arquitetura tal que eu consigo muitas vezes trocar um pelo outro, né? Nessa apresentação que eu fiz hoje, eu comecei com scatterplot, troquei por um boxplot, que ficou no mesmo lugar que o scatterplot, então existe essa maleabilidade dos componentes, né? A gente foi além, a gente falou da simetria, e o legal da simetria é que a gente pode ir fazendo cascatas intermináveis de componentes, combinando os dados, até chegar a um resultado final, né? E isso se deve, quer dizer, isso é a mesma ideia da tubulação de água, que as rostas são meio padronizadas, entra água e sai água, você consegue fazer uma combinação infinita de possibilidades dos componentes. E aqui a mesma coisa, eu posso infinitamente ir selecionando, combinando isso aqui, porque todos eles recebem tabelas, geram tabelas, então dá para fazer essa possibilidade. A outra coisa que eu chamaria atenção é que vocês devem ter percebido que especificamente esse ambiente visual que explora componentes visualmente, me deu a possibilidade de fazer o que eu chamaria de prototipagem exploratória, eu vou mexendo nisso, tira esse, põe aquele, faz isso, faz aquilo, e ele vai atualizando a visualização aí dos gráficos, né? Então, isso também foi bem legal nesse cara aí. Temos duas tarefas para essa etapa, numa das tarefas, o que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte, eu tenho uma caixinha que faz a seleção pelo código, você viu que deu trabalho, eu tive que ficar indo lá no, para olhar, etc. O desafio para você é que eu quero que você faça a seleção pelo nome, o cara escreve na caixinha e o sistema mostra selecionando pelo nome, tá certo? Eu vou mostrar aqui, vou fazer uma prévia aqui, mas deixa eu ler aqui numa aba secreta para você não ver o workflow, eu só vou mostrar as janelas aqui, só um minutinho. Então, vou abrir aqui o workflow e aí você vai entender o que eu quero que você faça, tá certo? Mas isso não está lá no git, não tente trapacear, tente fazer o seu, né? espero que não apareça, não, não apareceu aí a resposta, ainda bem, tá? É, hum, perdeu, se perdeu aí na, peraí, deixa eu fazer aqui um processo mais, mais simples, vou fazer um processo mais simples aqui para vocês, só um minutinho, pronto, eu vou tentar dar uma palinha aqui para vocês do que eu estou esperando, peraí, o que eu estou esperando é uma coisa assim, ó, vou fechar esse cara aqui, é, é assim, gente, vou mandar ele apresentar produto, então vai ter uma janela em que eu vou selecionar o produto e vai ter uma janela que eu mostro o box plot, tá vendo? por exemplo, se eu selecionei o produto Bean Black Seed, que é a forma como aparece o feijão, ele vai me mostrar a distribuição do feijão, certo? Mas, por exemplo, é, se eu quiser selecionar o, o leite de soja, né, ou o espinafre, né, então eu posso botar aqui Spinach, tá? E aí, na hora que eu der um enter aqui e selecionar, ele vai, ele, não era enter, quero dar mais uma coluna aqui, eu devo ter escrito alguma coisa errada no Spinach aqui, ele não selecionou nada no resultado, test, Spinach, assim, deixa eu botar esse soy milk, vai, deixa eu botar o leite de soja, aí, o leite de soja ele pegou aqui, o Spinach eu devo ter escrito alguma coisa incompleta ou errada, então aí ele pega, tá vendo? Então a ideia básica é essa, eu quero que vocês façam um workflow que você escreve o nome ao invés do código e ele plota para você, tá certo? Tem uma dica de como você deveria fazer isso aqui, eu tenho uma dica que eu estou falando e como eu sugiro que você faça, você tem uma tabela que tem as descrições, você vai fazer um merge antes de fazer a seleção, né? Então antes de fazer a seleção, você faz um merge, aí passa pelo filtro e aí o filtro já vem com a descrição e aí você pode filtrar pela descrição, certo? A segunda tarefa é que você vai bolar alguma pergunta que você queira de pesquisa, tá certo? E vai fazer uma visualização dessa, da resposta dessa pergunta, tá? Aí eu estou recomendo que você tente fazer isso de uma forma mais criativa, não um negócio muito duro, tente usar gráficos talvez diferentes ou variar um pouco ou não ficar só muito naquilo que eu mostrei para vocês, tá certo? E o formato de apresentação vai ser esse, só que no caso da pergunta de pesquisa, aqui também você vai colocar uma pergunta, tá? A pergunta que você está fazendo, quer dizer, na verdade a pergunta poderia ficar aqui, né? Do jeito que está esse aqui, né? Pode ser a pergunta de pesquisa, sim. É uma pergunta simples como eu quero. Beleza? Muito obrigado, gente. Tchau.